Bom, agora eu entendi porque quando a gente subiu no castelo, que estava 120 estrelas e aparecia o Yoshi. Aí o Yoshi ia lá e dava 100 vidas para a gente. E depois ia embora. É porque ele queria dizer que você tinha 100 livros para você vender e comprar um Nintendo DS para jogar para o Yoshi. Quando a gente trabalha, a gente está vendendo a vida da gente, mas por dinheiro. O Yoshi! 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 O que é isso? 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 Já vai com o dedão na tela O que é isso? A primeira estrela acaba lá em cima Vamos lá. 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 Vamos lá.